Aqui está um rapaz de 32 anos e eu acho que nós, nós estamos aqui também para esse tipo de serviço, que é ajudar o próximo. Na verdade, a gente está nessa vida para ajudar o próximo. Ele, há nove anos, ele é casado, os dois já têm crianças de outro relacionamento, são três filhas, e ele compra uma moto nova. Ele compra uma moto nova e tem certeza que vai aumentar, então, o número de trabalhos e eles vão viver melhor. Só que um acidente vai mudar essa história. Ele emplacou a moto, quando ele saiu, bateu num carro aqui na Marginal Pinheiros. Onze meses, ficou num hospital. Várias cirurgias, fisioterapia. Só que a questão é o seguinte, de repente, a rede pública parou de atendê-lo. Ele está um ano em cima daquela cama. Três filhos. Foi aí que a nossa Fabiola Rabo de Arrai foi exatamente ver, quer ver, põe a imagem para mim, foi saber por que não atende o rapaz, essa é a esposa dele, que também teve que largar o emprego para cuidar do marido, e eles começam a viver com a ajuda de parentes. E essa é a questão central. É o poder público que não cumpre com as suas obrigações, mas eles sabem aumentar os nossos impostos, os nossos tributos, sabem também roubar com muita facilidade. E algumas questões do sistema público de saúde, bom, o sistema público de saúde está mais doente que o próprio doente. Põe no Cidade. Uma família cheia de sonhos que foi surpreendida por uma fatalidade. Um acidente que mudou toda a história de um homem que hoje tem 32 anos. Há nove anos, Daniela e Hernani se conheceram e logo se apaixonaram. Ela já tinha uma filha de 12 anos e o Hernani, duas filhas, uma de 14 e uma de 8 anos do primeiro casamento. Eles estavam se amando e decidiram ficar juntos. Foram morar em uma casa na zona sul de São Paulo, no bairro Jardim São Luís. E lá eles começaram uma história. Se juntaram, ela trabalhando como recepcionista e ele trabalhando como motoboy, começaram a conquistar os sonhos. Tinham muitos projetos. Conseguiram comprar primeiro a casa, uma casa pequena, mas foi o primeiro imóvel conquistado. Depois disso, eles tinham um segundo projeto, que era comprar uma moto. Que a intenção deles era com essa moto, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro para comprar um carro. Só que, de repente, uma surpresa. Algo que eles não esperavam. Eu até falei para ela, moça, não vai trabalhar mais não. Você vai ficar só em casa. Com a minha renda que eu vou ter, mas dá para a gente sobreviver super bem. Mas a infelicidade aconteceu que o motoqueiro caiu na frente da cidade da mulher. Ela se desesperou, puxou o freio de mão do carro. O carro dela rodou na marginal. E eu, como estava 90, 100, bati de frente. O acidente aconteceu no dia 11 de setembro de 2013, nesse trecho aqui da marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco. O Hernani tinha acabado de sair de casa. Ele comprou uma moto e, exatamente no dia que ele conseguiu emplacar essa moto, porque era o sonho dele. Como ele era motoboy, ele queria comprar uma moto e trabalhar por conta própria, para aumentar a renda da família. E, exatamente no dia que ele conseguiu emplacar essa moto, ele foi em casa comemorar essa vitória. 40 minutos depois, Daniela recebeu uma ligação com a informação que o marido tinha acabado de sofrer um acidente, exatamente aqui. Em coma, fiquei dois meses. Mas devido a ter eu pegado a pneumonia, ter vários problemas, uns 4, 5 meses de UTI. Internação total, fiquei 11 meses no hospital, direto. Eu achei que não ia ser mais no hospital. Hernani ficou com várias sequelas desse acidente. Ele teve 5 vértebras fraturadas, traumatismo crâniano, ainda as fraturas expostas que ele teve nas pernas, nos braços, na mão. A questão é, ele precisa continuar o tratamento que está parado há um ano. Depois que ele ficou 11 meses internado e que ele foi para casa, a informação passada pelo médico era a seguinte. Você vai fazer fisioterapia, você vai continuar seu tratamento e você vai ser submetido por mais algumas cirurgias. Cirurgia na perna, cirurgia no braço, para que você possa ser um cadeirante saudável. Porque se você não passar por esse tratamento e por essas cirurgias, você vai atrofiar e você não vai conseguir nem sair de uma cama. Então, ele saiu do hospital, da Santa Casa de São Paulo, com esta informação, tanto ele como Daniela. E começaram o tratamento. Ele ficou como cadeirante, ele estava com uma vida normal, estava indo para a igreja, estava indo para alguns lugares com a família. Como cadeirante, ele estava conseguindo viver. Só que o tratamento foi interrompido. Ele chegou no hospital e recebeu a notícia, não temos mais como continuar esse tratamento. Não temos verba, não temos estrutura. E aí foi quando ele pediu do hospital Santa Casa, para que ele fosse encaminhado para um outro hospital, onde ele pudesse continuar, porque ele sabia do que poderia acontecer se ele não continuasse o tratamento e até mesmo não fizesse as cirurgias que deveriam ter sido marcadas. O que aconteceu? Disseram para ele que não tinha como. E nisso foram se passando os meses. Ele está há um ano esperando por esse tratamento, há um ano esperando pelo agendamento dessas cirurgias. Enquanto isso, ele está sofrendo. E aquilo que o médico falou lá atrás, que poderia acontecer se ele não fizesse o tratamento, aconteceu. O problema não é nem mais eu que estar paraplético na cama. Eu quero tirar o peso das costas da minha esposa e da minha filha, porque às vezes ela fica presa dentro de casa e você não pode ter uma vida social normal, por causa de mim. Porque eu dependo delas para tudo, para me alimentar, para tomar uma água, para trocar minha fralda. Então, a vida dela parou junto comigo. Como eu entrava muito cedo, praticamente 5 horas da manhã, então eu saía cedo. Então, eu conseguia conciliar de lá, eu ia para o hospital e ficava a noite toda e assim foi minha vida durante quase 11 meses. Só que quando ele teve alta, eu fui obrigada praticamente a pedir as contas, né? Pelas condições dele, entendeu? Não tinha com quem ele, como ele não tem pai nem mãe, então só tinha a mim que pudesse cuidar dele. Então, eu tive que, de uma certa maneira, parar a minha vida para cuidar dele, em função dele. E aqui dentro o casal se vira, nessa casa de dois cômodos, a Daniela sozinha, tendo que fazer tudo, até porque o Hernani não tem condições. E ele todo o tempo nessa cama. Ele não sai para nada, gente. Ele não sai para tomar banho, ele não sai para comer. Há quanto tempo, Hernani, você não vê a sua rua? Há três anos. Vamos sair daqui. Depois que você passou por tudo isso e teve que encarar o médico e dizer para você que você estava paraplégico, a partir daí você imaginou o quê? Mesmo paraplégico, eu vou continuar vivendo. É isso? Certo, isso mesmo. Era o que você imaginava? É o que eu imaginava, que eu ia fazer um tratamento, uma recuperação. Eu sei que ia ser difícil, ia ter dificuldade, mas não tanto nesse ponto, chegar nesse nível. Praticamente, às vezes eu penso que eu estou na cama esperando a morte chegar. O médico falou para você que se você fizer essa cirurgia, você vai voltar a usar a cadeira de roda e vai poder se locomover, vai poder realmente sair dessa cama? Assim, a esperança que ele me deu de andar, que eu não vou ter mais chance, infelizmente. Mas se eu estivesse fazendo o tratamento correto, eu poderia ter uma vida melhor, mais confortável de um cadeirante. De poder andar na rua, pegar o transporte público, entendeu? Mas do jeito que está, a esperança minha está, como é que eu posso dizer, acabou o meu sonho, uma esperança. E o médico que lhe atende, falou o quê para você? Quando você falou, e a minha cirurgia? Quando você chega no hospital, você pergunta, e o meu tratamento? O que eles respondem? Ele fala assim, ele olha bem nos meus olhos e fica até triste, eu vejo nos olhos dele a tristeza. Ele fala, Enani, tenha paciência, tenha paciência, é só isso que ele fala. Eu falo, doutor, mas não posso ter paciência mais. Ele, Enani, eu não posso internar você, não tem um leito para te internar, a Santa Casa está atendendo só emergências, cirurgia eletiva não está sendo feita. Eu só estou implorando que eu quero ir para um local, que é onde eu possa dar continuidade no meu tratamento, porque o meu tratamento não pode ser parado. Tem que ser contínuo, porque se for ficar parando, 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 vai acontecer isso cada vez mais, atrofiando, atrofiando, e eu posso ter um infarto em cima da cama. A gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, mas já que aconteceu, né, Deus tem nos dado força, então a gente, pelo menos, tem o recurso. Mas o hospital, os médicos vão jogando para frente, ano vai passando e a cada dia mais a situação está ficando difícil, né. Então, se amanhã acontecer alguma coisa com ele, sinto muito, ele não resistiu e acabou, né, e fica por isso. Três anos de sofrimento e vai para o médico, vai para outro, sai de um hospital, vai para outro hospital e a situação do Hernani cada vez pior. Aqui na mesa você consegue ver, olha, várias radiografias, vários documentos, várias solicitações. E acontece é que um empurra para o outro e ninguém faz nada. Enquanto isso, a família sofre, não só o Hernani, mas também a esposa, a Daniela, e as três filhas, porque ele tem duas filhas do primeiro casamento e a filha com a Daniela. Então, a última notícia que a família recebeu é a seguinte, olha, você tem que passar, realmente você tem que ser encaminhado, ser submetido a cirurgias, na perna, na mão. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te passar um documento aqui de retorno. E vocês não imaginam o que está escrito nesse documento. A observação, pode fechar aqui, olha, retorno em um ano para programação cirúrgica. Então, quer dizer, eles já disseram o seguinte, tem realmente que programar, né, tem que marcar uma cirurgia. Volte o retorno daqui a um ano e tenha paciência. É exatamente isso que essa família escuta toda vez que vai no hospital, em busca de ajuda. Pediram a ajuda da nossa equipe e é por isso que, neste momento, eu estou indo lá para Santa Casa, São Paulo, vou até lá para cobrar uma resposta, para pedir ajuda por essa família que não aguenta mais. Eu pedi a força, eu pedi a esperança, sabe? O que está me matando mais não é nem a paraplégico, mas é o descaso do tratamento. Tipo, eles estão tratando eu como se fossem números, não como uma vida. Bom, gente, eu entrei e conversei com a direção do hospital. A assessoria de imprensa já entrou em contato com o Hernani, para dar uma resposta também para ele. E a questão é a seguinte, ele já vai vir na semana que vem, vai passar por consulta para a retomada do tratamento. Então, quanto a isso, já está tudo certo. E quanto a cirurgia, eles vão fazer um levantamento no prontuário dele para saber exatamente neste momento qual é a prioridade de Hernani. Às vezes as pessoas olham, sabe por que ele não sai? É mais difícil para ele, entendeu? Porque o tratamento dele está assim, parado, entendeu? Então, a gente quer que essa cirurgia deles ocorra, o tratamento ocorra, depois da cirurgia uma fisioterapia, e ele possa ter uma locomodidade, poder sair, entendeu? A gente poder passear e ter uma vida normal. Não estou pedindo nada de mais, eu não quero dinheiro. Eu só quero a minha saúde e o conforto da minha dificuldade, seja minimizado essa dor.